Olá, vamos ficar com as mãos mais bonita? Se você veio parar nesse vídeo, certamente você deve estar com as mãos aí cheias de manchinhas. Gente, acaba desagradando e diminuindo a nossa autoestima. Hoje nós vamos utilizar o arroz. Sim, gente, o arroz é bastante utilizado aí pela japonesa, o lugar onde você mais ver mulher com a pele bonita. Isso porque o arroz possui um ácido clareador importante para a pele, que além de ajudar a clarear manchas, ainda rejuvenesce, gente. Deixando ela mais firme e hidratada. Vou colocar aqui duas colheres de sobremesa apenas do arroz, tá? Estou utilizando aqui o arroz branco normal. E olha só, gente, é incrível essa receita para você que tem as mãos envelhecidas. Ao longo da vida a gente não vai se importando tanto com as mãos quanto a gente se importa com o rosto. E quando a gente vê, elas já estão totalmente enrugadas e manchadas. Aqui eu tenho o vinagre de maçã que também vai contribuir não só para a firmeza, como também para clarear a pele, tá, gente? Coloquei aqui, olha só, e vou dar uma mexidinha, mas eu acho que eu vou precisar de mais vinagre de maçã. Olha isso, gente. O vinagre de maçã é rico em antioxidantes, então ajuda a renovar toda aquela pele morta das suas mãos, tornando ela, assim, uma pele muito mais viçosa, tá bem? Dei uma mexidinha aqui e percebi que realmente eu preciso de muito mais vinagre, tá? Vou colocar aqui mais um pouco de vinagre. A quantidade ao todo, gente, é de mais ou menos 3 colheres de vinagre, tá? Entre 2 a 3 colheres de vinagre. E aí é só você mexer. A partir do momento que você mexe, você não pode usar. Você tem que esperar pelo menos 30 minutos, tá? Que é o tempo que o ácido vai sair aí do caroço do arroz e você vai poder utilizar aí isso com segurança, tá bom? É importante lembrar, gente, que mesmo sendo uma receitinha caseira, você deve, sim, fazer um teste alérgico. Quando a gente vai passar uma receita nas mãos, um ótimo lugar pra fazer um teste alérgico é no pulso. Então você passa um pouquinho da receita no pulso, aguarda 10 minutos e aí, sim, você vai ver se você pode ou não utilizar a receita. Se você tiver alergia, vai coçar, vai arder, vai ficar vermelho. Se você não sentir nada disso e nenhum outro incômodo, significa que você pode utilizar a receita. Você pode passar nas mãos com a ajuda de um pincel. Mas se você não tiver um pincel, pode ser um algodão umedecido aí pela receita, tá bom, gente? O restante pode ficar na geladeira por até 48 horas tampado, tá? Isso porque você vai ter que fazer todos os dias. E o melhor horário pra você fazer é à noite, pois se você se expor ao sol com essa receita aí nas mãos, certamente você vai ganhar novas manchas ao invés de perder, tá bom? Então fica a dica. E quando você for passar receitinha nas mãos, se certifica que ela está limpa e seca. Pois quando a pele está limpa e seca, ela absorve muito melhor os nutrientes que nós estamos impondo aqui a ela, tá bom? Fica a dica pra você. Faz, depois volta aqui, conta teus resultados. Beijo grande, conta pra mim onde as manchas mais estão te incomodando hoje, tá bom? Se inscreve se for nova, porque aqui a gente tem vídeo pra vocês todos os dias.